Oi pessoal, meu nome é Carolina e no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu micro-ondas. Ele tem aqui esse adesivinho escrito Mac, que é a marca, aí tem uma pipoca. Ele é roxo, aí eu colei o adesivo da Apple, aí abrindo. Ele é assim, né? Muito fofo também por dentro. Aí o micro-ondas, tem um prato rosa que tá vazio. Tá vazio? É, tá vazio. Aqui o prato tá vazio, ah, não sei. Um pratinho que ele roda se você rodar. Eu queria que ele rodasse sozinho, mas não dá. Muito fofo. Aqui tem como você escolher peixe, frango ou pipoca. Eu não tenho peixe nem pipoca, é pra você puxar a parte verde. Mas eu tenho frango e tenho uma coxa. Aqui é pra você virar, que faz até um barulhinho. E aqui tá marcado 12 minutos e 45 segundos. E aqui tá escrito pipoca, frango e peixe. Agora que eu percebi. Nunca percebi, mas eu sei pela imagem, né? Porque quem não sabe que isso daqui é um peixe, um frango e uma pipoca. Bom, dos lados dele é rosa, atrás dele é rosa. Tem a marca aqui. Parece que ele tá virado pra baixo, mas não, ele tá normal. E assim aí embaixo, com as alcinhas. Pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E se inscrevam no canal aqui embaixo. E... Tchau! Tchau!